Comissões debatem situação do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Contratação de profissionais de serviço social e psicologia é tema de audiência da Comissão de Educação. E Plenário aprova a criação de programa para recuperar prédios e atrações turísticas do Rio. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. O presidente da Comissão de Saneamento da Lerge pretende cobrar da Genersa e do INEA maior rapidez na liberação de licenças e dos programas das obras de recuperação do Complexo Lagunar de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca. As Comissões de Defesa do Meio Ambiente e de Saneamento Ambiental da Lerge realizaram audiência pública aqui na sede da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca para avaliar a situação do Programa de Saneamento da Barra, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá. Em fevereiro deste ano, uma nova concessionária assumiu os serviços de água e esgoto referente ao Bloco 2 dos Leilões da CEDAI, que compreende exatamente as regiões da Barra, Recreio e Jacarepaguá. Segundo o edital do consórcio, a previsão é que sejam investidos no Complexo Lagunar 250 milhões de reais para obras de assoreamento, dragagem e despoluição. A presidente da Comissão de Saneamento Ambiental da Lerge, deputada Lucinha, cobrou do representante da empresa responsável um cronograma de investimentos e de execução e planejamento das atividades de tratamento. O que nos deixa aqui muito à vontade é por parte da comissão e principalmente do Ministério Público Estadual que nós vamos ter que avançar, vamos ter que provocar a Genersa para que ela possa acelerar logo os estudos que ela recebeu por parte da IGUAR, para que a IGUAR comece realmente a preparar o cronograma físico e financeiro, orçando tudo aquilo que tem que ser orçado, não só das estações de tratamento de esgoto, como também da interligação da rede de água potável, que também é de responsabilidade da IGUAR. E tudo isso em custo, só que esse custo já está dentro do contrato. A IGUAR, quando ela participou da licitação, ela participou porque ela quis, ela não foi obrigada a participar, ela participou porque quis. Então, se ela ganha a licitação, ela agora tem que cumprir o que está no contrato. Agora, se a Genersa fiscaliza, se a Inéia também não cobra e não dá as autorizações, o licenciamento ambiental, esse processo vai demorar e a população só vai saber cobrar e tem que cobrar mesmo. O presidente da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca também pediu esclarecimentos à nova concessionária, que apesar do pouco tempo de atividade, optou por desligar o único equipamento de tratamento que funcionava no local, a unidade de tratamento do Rio Arroio Fundo. Delair Dombrovski prometeu entrar com uma representação junto ao Ministério Público para apurar o que chamou de crime ambiental. Tem dois ditados. Uma, o ótimo inimigo do bom. E segundo, nada é pior do que alguma coisa. Então, nós tínhamos alguma coisa. O que nós queremos é o ótimo, que é possível. Então, nós queremos o bom. Só que a Igua, precisa entender isso. Ela fez um jogo, na minha opinião, errado. Em desligar um equipamento que ela diz que, ah não, só produzia 16% de eficiência. Mas não. A área da Baixada de Acarepaguá tem um milhão de pessoas. A bacia do Arroio Fundo tem 400 mil pessoas. Ora, o que representa 40%. Então, o esgoto que chega na Lagoa significa 40%. Nós temos que subscrever um pedido de uma ação criminal contra quem? Se é contra a Igua, se é contra o município, contra o Estado. Vamos decidir. Eles precisam decidir. Os promotores do Ministério do Meio Ambiente, do Estado e do Federal. O Federal não estava aí, mas ele está ciente. Então, na semana que vem, nós vamos encaminhar. Eduardo Dantas, diretor-presidente da Igua, disse que a companhia está atenta para atender as demandas da população. Quanto ao desligamento da unidade de tratamento, a companhia garantiu que foram feitos estudos que comprovaram a ineficiência da mesma. Como solução do problema, a estimativa é que uma obra de captação do esgoto seja feita em até um ano na bacia do rio Arroio Fundo. Um cronograma de investimentos para os próximos 12 anos também foi apresentado pela empresa, totalizando um montante de aproximadamente 700 milhões de reais. Questionado se os 250 milhões seriam suficientes para toda a dragagem do sistema lagunar, reconheceu que não, mas garantiu que a melhor solução técnica será adotada. É possível fazer o melhor com os 250. Então, o que a gente está fazendo é uma solução que, tecnicamente, vai trazer uma hidrodinâmica para o sistema lagunar que ele vai se auto-regenerar. Mas é óbvio que se você tivesse mais recursos, você conseguiria fazer com que ela se regenerasse mais rápido. Mas os 250 vão trazer uma solução e a gente está com os melhores consultores para que a gente consiga apresentar a melhor proposta técnica. Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, o deputado Gustavo Schmidt, acredita que o valor estipulado no contrato de concessão será insuficiente para o tratamento do complexo de Lagoas, tendo em vista o grande número de comunidades que despejam lixo in natura no local diariamente. O parlamentar também pretende cobrar da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado, a Agenersa, e do INEA, celeridade na liberação dos cronogramas e das licenças ambientais para que as obras sejam iniciadas. A Iguaça consegue dar prosseguimento ao licenciamento ambiental a partir do momento de um parecer da Agenersa, coisa que foi comprovadamente não foi entregue até hoje, desde fevereiro eles receberam toda a documentação e nós já estamos em maio e nada foi entregue. Ainda falta mandar para o INEA, depois disso, posteriormente, sai o licenciamento e aí a gente pode começar o sistema de tempo seco, a tomada de tempo seco, nas comunidades para propositalmente acabar com a problemática do Arroio Fundo, que são quase 400 mil habitantes que sistematicamente jogam hoje com a UTR fechada, esgoto in natura no corpo hídrico, infelizmente indo para o sistema lagunar de Jacarepaguá. E agora larga na mão da Alerj, larga na mão dos órgãos competentes que não fazem o trabalho adequado, como a Genersa, como o INEA, para a gente tomar conta da fiscalização, para saber se de fato o cronograma dos investimentos em 35 anos vão acontecer, ou então só vai acontecer bilheteria, como em tantos casos de privatização que acontecem pelo país. A Comissão de Educação da Alerj debateu a necessidade da atuação de profissionais das áreas de serviço social e psicologia nas escolas da Rede Estadual de Ensino nesta quinta-feira. Participaram da audiência pública representantes do Conselho Regional de Serviço Social, da Secretaria de Estado de Educação, do Sindicato dos Psicólogos do Rio e da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Antes mesmo, talvez até da pandemia, eles vinham com o psicológico bem abalado por causa de pressão de pais, de mães, da sociedade, já sair da escola fazer uma faculdade, fazer um Enem. E a importância desses profissionais vão ser para literalmente fazer eles pensar que eles não precisam estar totalmente apressados, que é normal, eles têm o ritmo deles, eles podem andar assim do ritmo deles e também mostrar para eles que eles não precisam se sentir afastados não só da sociedade, não só deles, mas sim que é necessário ter o cuidado mental, psicológico, um cuidado até físico e mostrar o quanto eles são amados, amados para todas as pessoas que envolvem eles. O tema da reunião foi a Lei Federal 13.935 de 2019, que estabelece a prestação de serviços dessas especialidades na rede pública de educação básica. Mesmo com a lei em vigor, profissionais da área de educação relataram dificuldades enfrentadas pelos gestores no âmbito escolar. A aprovação por si só não garante a nossa inserção, não garante as nossas condições de trabalho, de ingresso. Então as entidades representativas têm feito um esforço coletivo, regionalizando as representações para ter um alcance maior junto aos gestores estaduais e municipais. Então acredito que seja atribuição nossa de lutar por essas condições junto a vocês. Nós, enquanto coletivos, fazemos essa articulação no Estado e nos municípios do Rio e nos deparamos muitas vezes com gestores que querem implementar a lei, mas sempre esbarram com a questão do financiamento, tanto com a política de ajuste e arrocho para os estados e municípios que a gente defencia, tanto por conta da restrição de 30% do Fundeb. Nós temos 49 profissionais trabalhando já diretamente na rede, assistentes sociais. Temos uma rede em torno de 30 escolas, então é uma quantitativa superior à quantidade de unidades que nós temos. Algumas escolas com bons profissionais e algumas poucas escolas sem o profissional ainda contratado, mas em vias de... Esses profissionais já estão atuando desde o mês passado. Com relação aos psicólogos, nós estamos estudando na Seduca, acredito que na próxima semana a gente já tenha dados mais específicos, para estar com os psicólogos atuando na nossa rede. Professora da Escola de Serviço Social, Francine Santos, destacou a importância dos profissionais dessa área na formação dos estudantes, também fora do ambiente escolar. Existe uma luta muito antiga de assistentes sociais e psicólogos para regulamentar a inserção desses profissionais, dessas categorias profissionais nos serviços educacionais, na verdade, nas escolas públicas. Então, é uma luta muito antiga porque a gente entende que esses profissionais podem contribuir não só para a formação, para o mundo do trabalho, mas para que estudantes, alunos possam ler o mundo, né? E contribuir para que eles possam permanecer na escola, para que eles possam garantir o acesso deles à escola, garantir a sua permanência e contribuir também na gestão da escola, né? Através de processos educativos vinculados à educação popular, a metodologias diferenciadas, mas que junto com professores, a escola pode ser um espaço agradável, interessante, que não só forme para o mercado, mas para a vida, né? O representante do Sindicato dos Psicólogos do Rio, Lidiston Pereira, falou sobre o contexto sociocultural que envolve a comunidade escolar, indo além da relação aluno-escola. Bom, o que a gente estava conversando é a ideia de que o que hoje a escola sofre como problema vai muito além do que as profissionais de educação e os profissionais de ensino podem lidar, porque vivemos numa sociedade com grandes violências, com grandes dificuldades, né? Com a questão da droga, a questão das facções, das milícias, as questões da pandemia, tudo isso construi um conjunto de fatores que interferem no processo de ensino-aprendizado, interferem nas relações de trabalho, interferem na questão da relação aluno-professor, aluno-escola, aluno-comunidade. E esses elementos são outros saberes, outros fazeres que envolvem a psicologia e o serviço social. O deputado Flávio Serafini, presidente da Comissão de Educação, ressaltou a importância do debate para a efetivação do trabalho desses profissionais e a busca em conjunto com representantes dos órgãos públicos para uma solução. A gente precisa entender a importância de termos assistentes sociais e psicólogos na nossa rede estadual de ensino. Não só porque existe uma lei em vigor que prevê essa presença, a lei 13.935, de 2019, mas também porque a rede precisa desses profissionais. Nós viemos num país que é extremamente marcado por desigualdades sociais, metade da população sequer conclui a educação básica, isso está diretamente relacionado às nossas condições de desigualdade social, de violência, de ainda persistência do analfabetismo. E aí a educação pública precisa ser entendida como uma política pública, em primeiro lugar, e aí a importância dos assistentes sociais para trabalhar junto a esse alunado, que são 700 mil famílias vinculadas ao Estado através da rede estadual de educação. E a presença dos psicólogos também é fundamental se você pensa uma rede primeiro que está no meio de um processo educacional. E aí você pensar questões relacionadas à saúde mental, ao processo de ensino-aprendizagem, uma série de dimensões onde o psicólogo pode ter uma contribuição muito grande no processo educativo também é muito importante. A Comissão de Tributação conheceu nesta quinta os primeiros resultados do trabalho de implantação da matriz de insumo-produto do Estado do Rio. A Alerj teve a iniciativa de propor o debate e incentivar o projeto. Vários representantes de diferentes órgãos estiveram presentes, entre eles secretarias estaduais, institutos de pesquisa e estatística, universidades, procuradoria geral e tribunal de contas. O presidente da comissão é o deputado Luiz Paulo, que contou também com a presença do deputado Eleomar Coelho. A matriz de insumo-produto é a apresentação das relações entre os setores da economia, registrando os fluxos de bens e serviços do Estado. O resumo do trabalho inicial foi apresentado por Roberto Olinto, da UFRJ. Ele disse que é fundamental pensar num sistema integrado e padronizado de estatísticas econômicas. Citou o IBGE, IPEA, Instituto Pereira Passos e CEPERJ, como alimentadores desse sistema. Outros participantes foram unânimes em afirmar que a matriz precisa ser de vanguarda e de troca de informações com a matriz nacional. E a gente quer que essa matriz com banco de dados se conclua até o final desse ano. Então esse é o primeiro seminário e vai ter um segundo exatamente quando a matriz estiver pronta, de apresentação da matriz. Isso vai embasar os gestores para que eles trabalhem com rumo, com direção. Porque o que nós temos hoje, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil, é um conjunto de achologia. Todo mundo acha alguma coisa. E uma coisa que a pandemia mostrou é que fora da ciência, a gente não tem saída para a nossa população. Com o objetivo de desenvolver o turismo religioso no Estado, foi votado no plenário o projeto que cria o programa Infratur. A ideia é que prédios e atrativos turísticos, públicos ou privados do Estado, passem por reformas ou sejam recuperados. De acordo com a proposta, para ser beneficiado pelo programa, os locais deverão atender requisitos como ter mais de 100 anos, ser tombado por órgão público e integrar roteiros turísticos reconhecidos na região, nacionalmente e internacionalmente. O projeto dos deputados André Siciliano, Gustavo Tutuca, Márcio Pacheco e Max Lemos foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto tem muita abrangência, então você pode recuperar, por exemplo, museus. E pode também recuperar igrejas tombadas com mais de 100 anos. Você pode recuperar, por exemplo, a Catedral do Rio de Janeiro, que faz parte do roteiro turístico do Rio de Janeiro. Então o mais importante é garantir esse patrimônio, garantir a possibilidade do poder público colocar recurso para evitar que a igreja caia, o museu caia, uma praça seja deteriorada. Então nós temos roteiros importantes, estamos muito felizes agora a torcer pela sanção do governador. Instituições financeiras que emitem cartão de crédito e débito com a modalidade por aproximação, deverão realizar consulta prévia ao consumidor para que o próprio autorize ou não a emissão dos cartões. A tecnologia de pagamento por aproximação permite que as transações sejam realizadas sem a necessidade de digitar a senha do cartão. A proposta apresentada pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo determina ainda que as instituições devem alertar os consumidores sobre os cuidados necessários para evitar golpes e que os próprios clientes podem determinar o valor máximo permitido para as transações. A matéria recebeu 12 emendas e retornou para análise das comissões. Óculos de grau para crianças com problemas de visão decorrentes da microcefalia podem ser custeados pelo governo. O deputado Rosenberg Reis, autor da proposta, lembrou do surto da doença em razão da infecção de gestantes pelo Zika vírus. O projeto recebeu seis emendas e retornou para análise das comissões. O ex-deputado Ronaldo Anquieta quer que seja criada no Estado uma escola de maripesca. Entre os objetivos da proposta está a realização de cursos profissionalizantes da área, além da viabilização de parcerias e convênios para realizar programas e projetos do setor. A ideia é que a escola seja instalada no município de São Gonçalo. A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário. O Estado do Rio pode passar a ter um serviço móvel de atendimento para mulheres vítimas de violência. O projeto do deputado Anderson Moraes prevê o uso de uma viatura tipo van com equipamentos e profissionais especializados para o atendimento no local do crime. O texto recebeu três emendas e retornou para análise das comissões. A lei que distribui aos municípios a parcela de 25% do produto da arrecadação do ICMS para tratar de conservação ambiental pode ser alterada. A proposta do deputado Max Lemos quer incluir a política de proteção animal como critério para a distribuição de ICMS ecológico. O projeto também prevê que ao longo de oito anos, ou seja, até 2030, o percentual que é distribuído aos municípios seja acrescido de 2,5% para 5 pontos percentuais. A proposta recebeu seis emendas e retornou para análise das comissões. Se você tem hoje um incentivo para os municípios acabarem com os lixões, fazerem parques municipais, fazer reservas ambientais, fazer todo o trabalho de proteção ambiental, por que você não pode incluir também no ICMS verde, ou seja, que é um incentivo para a proteção ambiental, por que você não pode também os municípios que fazem uma política da proteção animal, como castração, hospitais, cuidados, enfim, tudo que faz parte da proteção animal, por que o município que faz esse tipo de trabalho não pode receber ICMS verde? É uma questão de justiça. E pode ser criada uma campanha de prevenção e combate à automutilação nas escolas da rede pública do Estado. Palestras educativas, informativas e de conscientização deverão ser ministradas no início de cada ano letivo, além da distribuição de cartilhas com informações sobre o tema. A proposta apresentada pela deputada Marta Rocha foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. Na análise desse sofrimento psíquico que sofrem os adolescentes, é comum a automutilação. É uma forma deles enfrentarem esse sofrimento. Portanto, é preciso treinar os profissionais da educação e mesmo da saúde para identificar esse problema e para poder conduzir esse adolescente, esse aluno para um atendimento, acompanhamento e trazendo para essa análise, para esse cuidado também a família. Por isso que nós fizemos esse projeto, dessa ampla campanha, para dar visibilidade e com isso melhorar o atendimento às crianças e adolescentes que têm problemas de saúde mental. A capoterapia, prática terapêutica inspirada nos movimentos e na musicalidade da capoeira, pode virar um programa a ser implementado no Estado. A técnica utiliza elementos lúdicos e culturais e visa promover o bem-estar e o senso de responsabilidade dos praticantes. A matéria de atoria do deputado Wellington José recebeu três emendas e retornou para análise das comissões. E também pode ser criado no Estado um programa de incentivo cultural do orgulho LGBTI e de inclusão social da diversidade. A proposta da deputada Renata Souza estabelece que o poder público, através de secretarias de Estado, realizem atividades de conscientização e produção cultural de artistas e produtores LGBTIs. Durante a semana em que anualmente se celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTI, O programa deverá capacitar servidores de diferentes áreas, como da segurança, educação e saúde sobre direitos da comunidade LGBTI. O projeto da deputada Renata Souza recebeu 23 emendas e retornou para análise das comissões. A gente está implicando o governo do Estado a também incentivar esse tipo de ação. Afinal de contas, muitas vezes votamos aqui vários incentivos fiscais e benefícios para empresas que não se comprometem com o meio ambiente. E um debate tão fundamental como é a população LGBTQIA+, o respeito à diversidade, o governo não dá nenhum incentivo. Então esse projeto busca não só reconhecer, mas fortalecer as ações culturais da população LGBTQIA+. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Até amanhã. Até amanhã.